Esse é o momento em que a enxurrada invade a casa. A imagem é impressionante. O homem que aparece nas imagens é o promotor de vendas Rômulo do Carmo, de 37 anos. Você quer morrer, quando eu garrei na pilastra lá, eu senti um vulto. Na hora que foi ver, era a máquina de lavar que ficava ali na área na frente. Ela passou atrás de mim, minhas pernas levantaram como se fosse uma onda mesmo. Eu fiquei agarrado. Foi para o pó que eu não morri. A enxurrada entrou na casa dele e deixou um rastro de prejuízo. Móveis e eletrodomésticos ficaram submersos na lama. Por pouco, os cães também não foram levados. O morador da casa disse que todo o problema começou depois de uma obra para rebaixar o nível do solo deste terreno aqui. A água começou a ficar empoçada e chegou a essa altura, quando a parede não suportou a pressão e cedeu. Blocos de concreto, enxurrada, lama, tudo foi invadindo a casa do Rômulo. Esses móveis aqui são planejados e estavam lá na cozinha. Veja só, tudo agora se perdeu. O prejuízo chega a 80 mil reais. O caso foi registrado na polícia, que investiga se há indício de crime. A Defesa Civil monitora o local e orienta os moradores que vivem em áreas de risco. A primeira fonte de segurança é você mesmo reparar na sua casa se tem algum indício de que tem alguma situação anormal. Por exemplo, surgimento de trincas, rachaduras, o próprio teto, acontecendo algum tipo de problema de rebaixamento do piso. E principalmente em época de chuva, infiltração muito intensa, isso são sinais de que tem algum problema. E eu sonhava que isso aqui ia cair, sabe? Eu tinha isso na minha cabeça, que isso aqui ia cair algum dia e foi pior do que eu sonhava. Porque quando chovia com muito vento, dava medo. Então ocorreu isso aí, traumatizou, viu? Não sei o que eu vou fazer não.